Era do grupo DT, do Facebook. Tudo bem, gente? Muito prazer. Meu nome é Israel Salazar, para quem me conhece. Todos que já me conhecem, é nóis, tamo junto. E ó, gente, prazer estar falando pra vocês aqui um pouquinho, né? Vocês que acompanham a gente, se dedicam a esse grupo aí, oram por nós, creio eu, e investam no nosso ministério, acreditam na missão que Deus nos tem confiado, e a mensagem que Ele tem confiado a nós para levar. Orem por nós e teceram por nós. Eu tô num desafio especial, que é o lançamento do meu CD, o CD Jesus, que tá aí, chegando no Brasil inteiro. Calma, gente, vai chegar. Calma, calma. Só tô meio desesperado que não tem o CD ainda, mas vai chegar em nome de Jesus. E ó, tá passando aqui embaixo, eu tô acreditando na edição, ó. Me embolir. Algumas cidades que eu vou estar passando nesse mês de julho, né? Eu tô dia 11 aqui em Itu, dia 12 em São Paulo, na fase vida, e eu vou estar rodando um pouquinho pelo Brasil esse mês. Você pode acompanhar aí junto com o vídeo. Algumas cidades que eu vou estar pra quê? Pra você estar comigo, né? Vem estar comigo, vamos adorar o Senhor Jesus. Vai ser maravilhoso ter você, saber que você viu e foi convidado por aqui. Um abraço. Deus abençoe. Deus tremendo.